Sublimite do Simples Nacional. Tem muita gente errando no Simples Nacional, pagando muito mais impostos sem planejamento porque não entende do sublimite do Simples Nacional. Uma coisa que você não vai mais ter dúvida a partir desse vídeo. Eu vou esclarecer para você o que é sublimite do Simples Nacional e como você deve utilizar o sublimite no Simples Nacional. Beleza? Eu sou o contador Altair Alves, você está no canal do Gerando Empreendedores, um dos maiores apoios para amigo, pequena e média empresa em todo o Brasil. É muito bom ter você por aqui e, olha, lógico, né? Vamos ao vídeo. Grande parte das pessoas, quando elas vão falar de sublimite, elas não entendem que o Simples Nacional, ele é, para quem fatura de zero até 4 milhões e 800 por ano, que dá 400 mil por mês. É o limite até agora que eu estou gravando esse vídeo. O que acontece? Nós temos lá, na regra, um sublimite. O que é o sublimite? É um sublimite estadual e municipal, que quando passar daquele... É como se fosse assim, o governo federal falou, olha, por mim, vocês vão até 4 milhões e 800 de faturamento no ano. Para o município e para o estado, até 3 milhões e 600. Isso quer dizer que é 300 mil mês. Passou de 3 milhões e 600 de faturamento nos últimos 12 meses, você automaticamente estourou o limite ali, o sublimite e deveria começar a pagar o ICMS e o ISS além do Simples Nacional. Então, é assim, eu tenho o sublimite que é 3 milhões e 600. Até ali, eu pago só por regime do Simples Nacional, a líquida efetiva que eu calcular lá. Beleza? Passou disso daí, eu tenho, além do Simples Nacional, eu ainda tenho o ISS e o ICMS por fora. É como o governo estadual e municipal não aceitou o limite total do Simples na época e ficou esse sublimite. Então, quando você está faturando acima de 3 milhões e 600, você deveria estar, além de recolher o Simples, recolher também uma parte do ICMS se for produto ou ISS se for serviço. O que acontece? Até 20% do limite de 3 milhões e 600, que é o sublimite, essa informação vem direto na guia do Simples Nacional onde você já paga esse adicional lá na guia do Simples. Passou desses 20%, esse valor já será pago separadamente numa guia direto para a prefeitura. Isso quer dizer que, provavelmente, quem está no limite, usando o sublimite, nem deveria estar mais no Simples Nacional. Se você está estourando o sublimite ou está pensando em abrir uma nova empresa ou está pensando em sair do Simples Nacional, pode falar conosco, nós vamos fazer um planejamento tributário para você, para a gente achar o melhor caminho para reduzir a sua carga tributária. Mas não pensa que continuar no Simples pode ser o melhor caminho para você, porque, provavelmente, você vai pagar muito mais impostos e eu tenho certeza que é isso que você não quer. Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo. Inclusive, para falar com a nossa empresa, todos os links estão na descrição desse vídeo. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho